Eu pergunto, o que o governo do estado de Pernambuco e a prefeitura do Recife querem esconder? Eu aprendi desde pequena que quem não deve não teme. O fato é que nós, parlamentares, estamos sendo impedidos de fiscalizar. Imagine você, um deputado eleito pelo povo, sendo impedido de entrar dentro de um hospital para denunciar aquela realidade. Ou ser impedido de entrar, por exemplo, no almoxarifado da Secretaria de Saúde para fiscalizar estoques, medicações, materiais. Eu pergunto, mais uma vez, o que estão tentando esconder? Pois é, meu povo, isso é o que está acontecendo em Pernambuco. Nós estamos sendo barrados. O governo Paulo Câmara não quer que o povo saiba da realidade. Já me foi negado uma vez a entrada em um hospital. Aconteceu também recentemente com a deputada Priscila Krause, com vereadores da Câmara do Recife. E isso é lamentável. Nós estamos no exercício da nossa função. É vergonhoso o que está acontecendo aqui no Estado. E, diante disso, hoje, eu protocolo um projeto de lei que assegura as nossas atribuições, regulamentando o exercício da fiscalização para que possa garantir, na prática, o nosso direito e dever de fiscalizar. Nós somos representantes do povo. E nós precisamos mostrar a realidade, exatamente como eu tenho feito nos hospitais, denunciando descaso, também as irregularidades nas contas públicas, etc. A população precisa saber que nós estamos vigilantes quanto à aplicação do dinheiro público, exercendo o papel para o qual nós fomos eleitos. É preciso deixar claro que nós trabalhamos para Pernambuco e para o povo pernambucano. E que podem tentar, mas não vamos parar. Deputada Estadual Clarissa Tércio